E eu já quero começar lhe perguntando o seguinte, você sabe me explicar sobre a visão bíblica? O que a Bíblia diz a respeito do aborto, por exemplo? O que a Bíblia diz a respeito do alcoolismo? Você sabe? Você saberia me explicar? O que a Bíblia vai falar sobre adoração? O que a Bíblia vai falar sobre amizades, por exemplo? Sobre a Babilônia? Arrependimento? A besta? A bênção? Gente, olha, essa Bíblia aqui é uma indicação aqui do canal A Bíblia Diz. Uma produção da Livraria Cristã Emerick, que é parceira aqui do canal. E eu quero mostrar por dentro dessa maravilha aqui. É uma Bíblia belíssima, NVI, leitura perfeita. Só que antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreveu no canal, deixe seu like, compartilhe suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, se você quiser ficar por dentro de tudo do universo das Bíblias e Bíblias de Estudo. Irmão Flávio, onde eu posso comprar esse material? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vou deixar o seu melhor link de compra rapidinho pela Livraria Cristã Emerick. Chega para você. Se você tiver dúvidas, tem o WhatsApp também no site deles. Eu vou deixar também o site da Livraria Cristã Emerick. E para você que é inscrito aqui no canal, tem cupom de desconto. Vou deixar aqui embaixo também, junto com o link de compra, o cupom de desconto da Bíblia Diz. O que a Bíblia Diz a respeito desses temas que são polêmicos e, às vezes, difíceis de explicar. Tá certo? Então, daram todos os avisos para conhecer essa Bíblia por dentro? Puxa a cadeira, senta, lá vem e reviu a Bíblia Diz da Livraria Cristã Emerick. A Bíblia Diz, uma publicação da Livraria Cristã Emerick, servindo com alegria. Gente, vocês podem entrar em contato com a Livraria Cristã Emerick também pelo WhatsApp, tá? Você tem a equipe de suporte, pode tirar suas dúvidas, tá certo? Entre em contato com a Livraria Cristã Emerick, parceira aqui do canal. Recomendo e muito a Livraria Cristã Emerick. E para esse material aqui, tem cupom de desconto, tá gente? Vou deixar aqui embaixo o link na descrição, tanto para você fazer a aquisição, como também o cupom de desconto aqui do canal. Bora para os aspectos? Para você saber exatamente o que vai chegar na sua casa quando você fizer a descrição da sua Bíblia. Vamos lá! Essa Bíblia é uma publicação da Livraria Cristã Emerick. Sua data de publicação, essa é a primeira edição, dezembro de 2022. As suas dimensões, ela tem 14 centímetros de largura, 21 centímetros de comprimento e 3 centímetros de altura. Seu número de páginas, 1.480 páginas. O seu peso aproximado aí, 745 gramas. Essa daqui eu resolvi trazer para mostrar para vocês. Essa na capa leão, olha só, leão da tribo de Judá, bem bonita. Leitura perfeita na versão, gente, NVI. A Bíblia é capa dura. Aqui atrás tem o olho do leão da tribo de Judá, Apocalipse 5.5, versão NVI. Não tem só essa capa não. Tem a capa GIS também, que eu batizei de capa GIS. Bem bonita também, leitura perfeita. A tua palavra é lâmpada, que ilumina os meus pés, os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119.105. Tem essa capa aqui também, que é baseada em Lucas 1.47. Bem bonita, uma cor creme, bem bonita. Bem bonita mesmo. Ó, legal. E tem também mais uma capa, olha, grafitada aqui. Não sei se o nome é esse. A Bíblia diz, Sola Fid, olha, Sola Del Glória. Olha só que legal, gente. Bem bacana, ó, ó. Bem bonita também, tá? Então são essas quatro capas que você tem aí de opção, de opções para você fazer aí a sua aquisição. A Bíblia diz. Abrindo aqui o material, a Bíblia, uma folha de rosto aqui. A Bíblia diz, Livraria Cristã Emerique. Aqui a gente já entra, ó, aqui a ficha é catalográfica, ó, com as capas. E aqui a gente já entra na primeira página. Gente, são na faixa aí de 60 páginas, tá? Só sobre o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz o quê, irmão Flávio? Olha, essa Bíblia aqui eu indico muito para você que é discipulador, você que é professor de escola bíblica dominical, porque ela vai trazer temas importantes que são frequentemente debatidos nas igrejas e você precisa ficar por dentro. Como, por exemplo, aqui, ó. O que a Bíblia diz sobre o aborto? Olha, o que a Bíblia diz sobre o aborto? A Bíblia diz que não se pode matar outra pessoa. Êxodo 20, 13. A Bíblia diz que Deus trata com seres humanos antes do nascimento. E aí tem o texto bíblico assim, ó. E em formação, os seres humanos são assistidos por Deus. Mesmo no útero da mãe, uma pessoa já pode ser cheia do Espírito Santo. E aí ele vai trazendo aqui, ó, a argumentação sobre esse tópico. Olha só, ó gente, sobre aconselhamento cristão também, ó. É bem legal. Vai falar sobre alcoolismo. Vai tratar também sobre o adultério, ó. Adultério. A destruição do sagrado casamento. A Bíblia diz categoricamente que uma pessoa casada não deve cometer adultério. Essa palavra está em Êxodo 20, 14. Deus julgará os adultos. Os Hebreus 13, 4. O adultério é a prática sexual de uma pessoa casada com quem não é seu cônjuge. O ato sexual é instituído por Deus. Aqui, ó. E ele considera a união sexual de um homem e de uma mulher como íntima unidade. Íntima unidade formando ambos só uma carne. Uma só carne. Mateus 19, 5. Bem legal, né gente? Vai falar sobre alcoolismo, sobre alegria. Aqueles temas que são abordados que às vezes você não tem a resposta, você pode vir e adquirir. A Bíblia diz porque ela vai trazer informações pertinentes dentro da palavra de Deus sobre esses temas. Vai falar sobre o ateu, sobre a autoridade, olha, sobre a Babilônia, baladas, olha só, barganha. Isso na letra B e é por ordem alfabética, tá gente? Vai falar sobre a bênção, vai falar sobre a besta, sobre a Bíblia, letra B. Muito bacana. São 60 páginas, pelo menos, tratando desse assunto, ó. Contentamento, criação, coração, crianças. O que a Bíblia fala sobre as crianças? O que a Bíblia fala sobre o casamento? Olha aí. O que a Bíblia fala sobre o casamento, sobre o céu? São temas relevantes. Desigualdade social, destino, quem é Deus, ó. Muito bacana, tá? Deixa eu ler aqui quem é Deus aqui pra vocês. Deixa eu ler um trechinho aqui. Quem é Deus? A Bíblia diz que Deus é espírito em sua constituição. Seus atributos são diversos. Amor, justiça, poder, poder. Ele é bom, eterno, sábio, criador, provedor, luz, protetor, santo, imortal, ilimitado, incomparável. Essas descrições nos ajudam a conhecer a Deus e seu nome, que é o seu caráter. A forma mais abrangente de definir quem é Deus é poder ser vista no que ele mesmo diz a respeito. Eu sou. Tá certo? Então são 60 páginas aí de puro conteúdo sobre o que a Bíblia diz sobre divórcio, dízimo, diabo e os demônios, ó. Muito interessante. Bem interessante. Espiritismo, espírito, espírito santo. Ó, evangelismo, que a Bíblia fala sobre evangelismo. Sobre falsos profetas. Olha aí, nesses últimos tempos, hein? Que tem aparecido, surgido. Muito legal. Interpretação, inteligência. Avançando aqui, terminando aqui, nós vamos ter uma página de um breve curso aqui sobre o discipulado bíblico, tá? Falando sobre a Bíblia, sobre quem é Deus, salvação, vida cristã e igreja. Então é uma Bíblia que eu também recomendo para você que faz evangelismo, porque você fazendo uma ação de evangelismo na sua igreja, você entregando uma Bíblia dessa para quem você está evangelizando, é fantástico. Porque as principais perguntas que permeiam a mente daqueles que ainda não conhecem a Deus e até aqueles que estão iniciando na caminhada cristã, essa Bíblia vai abordar. E aí, finalizando essa parte inicial de estudos, nós temos a Bíblia Sagrada completinha aqui, nova versão internacional, leitura perfeita. O papel é aquele papel premium que você já conhece, branco, tá? Bem bom, bem bom. Olha, aqui é o Antigo Testamento, o Sumário com o Novo Testamento. Avançando aqui, prefácio a nova versão internacional, que é a NVI. E, olha, a fluência da linguagem, explicando sobre a versão NVI, caso você não conheça. Fluência da linguagem, nível da linguagem, parcialidade teológica, notas de rodapé, riqueza exegética, honestidade científica. Olha, uma nota sobre a fonte. Aí, se você quiser saber o que significa a Bíblia da leitura perfeita, logo nas primeiras páginas da sua Bíblia vai trazer essa informação. E aí, a gente entra no Antigo Testamento, ó, Antigo Testamento, o texto bíblico aqui. O que o texto bíblico vai trazer, ó, a letra leitura perfeita, que é muito boa, é uma letra grande, viu, gente? A fonte dela é sensacional, é muito boa para a leitura, dá para você ler tranquilamente. Título do livro, subtítulo aqui no princípio, capítulo grande aqui e o versículo, tá? O versículo que é um embaixo do outro, gente. Para você que gosta de um versículo abaixo do outro, essa é uma excelente Bíblia aí para você. E na notinha de rodapé, você tem a explicação de alguns tópicos que são destacados ao longo do texto. Olha só que legal. Algumas referências aqui, ó. Bem legal, bem legal. Não é uma nota de rodapé, mas você tem notas aqui, ó, nessa parte inferior aqui, ó, que te auxiliam ainda mais na compreensão do texto bíblico. E traz referências também, tá certo? Toda a Bíblia é desse jeito. Toda ela, a Bíblia diz, ó, texto bíblico em duas colunas com algumas referências aqui explicativas embaixo, tá? Na notinha de rodapé, como eu lhe mostrei aqui. Vou até mostrar de novo para vocês não terem dúvidas, ó. Ó, ela não tem notas de rodapé explicando o texto. Todo o seu conjunto de estudo estão nas primeiras 60 páginas iniciais da Bíblia, tá? E essas notinhas aqui, ó, ó, com referências, com referências explicando alguns pontos destacados no texto, tá bom? Partindo aqui para o Novo Testamento, ó, papel de excelente qualidade. Ó, o Novo Testamento, o livro de Mateus. Olha só como é boa o tamanho dessa fonte de letra aqui, ó. Muito boa, sensacional. A distância até você consegue ler tranquilamente. Aí o Novo Testamento também é do mesmo jeito, ó, duas colunas, algumas notinhas embaixo, ó, de referência. Terminando o livro do Apocalipse, ela não tem mais nenhum auxílio, tá, gente? Tudo que você tiver de estudo dessa Bíblia estão nas primeiras 60 páginas, tá certo? Você tem aqui uma folha de rosto, folha de proteção, e assim eu finalizo o review. A Bíblia diz uma publicação da Livraria Cristã Emerique. Lembrando que o link de compra eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, junto com o cupom de desconto do canal, tá certo? Vai lá, fala com o irmão Eduardo. Irmão Eduardo, vim do canal Flávio Sacramento falando de graça. Manda um oi lá no WhatsApp ou um e-mail para eles que você vai ser bem atendido, tá certo? Fica aqui mais uma dica de Bíblia para você que é líder, você que é discipulador, você que é evangelista, você que é professor de escola bíblica dominical, de grupo pequeno, bata de uma Bíblia, tanto para você dar de presente, como também para você desenvolver os seus estudos, tá certo? Eu fico por aqui, a paz de Cristo Jesus para você e toda a sua família, um forte abraço, até o próximo vídeo, review, unbox, Batalha das Bíblias, Flávio News, consultorio online e tchau, tchau, meus irmãos. Fique na paz do Senhor, Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor, Jesus Cristo.